O São Paulo entra em campo nesta terça-feira contra o Ituano pela volta da terceira fase da Copa do Brasil com a missão de confirmar sua ida às oitavas de final do torneio. A classificação é importante não só para manter vivo o sonho do título, mas também para fortalecer o caixa do clube. Caso confirme o seu favoritismo e se classifique para as oitavas de final da Copa do Brasil, o São Paulo vai ganhar 3,3 milhões de premiação da CBF, entidade que organiza o torneio. O valor é mais que bem-vindo para um clube que há tempos atravessa uma grave crise financeira. Pela presença na terceira fase, o São Paulo já arrecadou 2,1 milhões em premiação, mas espera chegar muito mais longe para seguir lucrando. Caso seja campeão da Copa do Brasil, o São Paulo receberá nada mais nada menos que 88,7 milhões. No ano passado, o São Paulo conseguiu chegar longe na Copa do Brasil, caindo na semifinal para o Flamengo, que foi campeão do torneio. Pela participação na edição do ano passado, o São Paulo recebeu de premiação 19,5 milhões. Michel Araújo vem sendo destaque no São Paulo e lidera os números do clube desde a sua estreia. Já na primeira partida disputada, o Uruguaio foi titular e vem ganhando cada vez mais espaço e não deixou a vaga entre os 11 iniciais escapar. O jogador é o primeiro da lista entre o elenco do São Paulo, segundo dados do Soforskovic, quando se trata de dribles certos, faltas sofridas, desarmes, duelos, ganhos e eficiências nas divididas de bola. Até aqui, Michel atuou em cinco jogos com camisa de São Paulo, em todos apareceu como titular e foi substituído em apenas uma ocasião. Em sua estreia na vitória sobre o Tigre pela Copa Sul-Americana, ele foi escalado por Jairusene na ala esquerda e rendeu bons números. Na partida seguinte, foi lateral esquerdo no empate com o Ituano pela Copa do Brasil. Entretanto, nos últimos jogos, o jogador votou a sua posição de origem. Contra o América Mineiro, Michel não apresentou tanto, mas foi destaque na marcação antes do São Paulo abrir o placar. No segundo tempo, acabou trocando de função com o Rodrigo Nestor, que jogou mais recuado, caindo de rendimento. Depois de alguns minutos, ele foi substituído por Wellington Rato. Agora, o Michel era hoje e a delegação de São Paulo se prepara agora para o jogo decisivo desta terça-feira pela terceira fase da Copa do Brasil. O coordenador do futebol de São Paulo, Márcio Ramalho, voltou aos trabalhos no Estrela Barra Funda na última segunda. Ele acompanhou o treino da equipe principal, que no sábado venceu o América Mineiro por 3 a 0. Muricy tinha se afastado do dia a dia do clube para cuidar de problemas de saúde, uma situação que ele não considerava grave. Aos 67 anos, Márcio Ramalho assumiu o atual cargo no início da gestão do presidente Júlio Cazares. Ele dá experiência no CT, mas não viaja com a delegação para jogos fora de casa, um cuidado iniciado durante o período mais grave da pandemia do coronavírus e que se manteve. Antes de voltar à Barra Funda, Muricy conversou com o técnico do Erival Júnior, que assumiu o comando da equipe na última sexta, após a saída de Rogério Senne. No espaço de um mês, Marcos Paulo mudou a trajetória com a camisa de São Paulo. Em 16 de março, o jogador foi pivô de um atrito com o antigo técnico Rogério Senne, em cobrança considerada acima do tom que transcendeu os muros do Estrela Barra Funda. Em 18 de abril, o jogador fez o primeiro gol pelo São Paulo e embalou outra sequência para fechar a vitória sobre o América Mineiro. Na noite do último sábado, Marcos Paulo entrou no fim da partida e mostrou-se ligado para antecipar o passe errado de Ricardo Silva e balançar as redes do time mineiro no duelo pela segunda rodada do Brasileirão. Foi o segundo gol do meio atacante, com pouco mais de 20 minutos em campo pelo São Paulo. Antes do duelo de sábado, Marcos Paulo também atuou por alguns minutos diante do Porto Cabelo da Venezuela e foi responsável pela reação de um time que parecia sem respostas na partida, que terminou marcando pela despedida do técnico Rogério Senne. O gol anotado abriu a vitória por 2 a 0 sobre os venezuelanos pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. O embalo, em menos de uma semana, ajudará o meio atacante a ganhar pontos com o novo comandante, que não hesitou em colocá-lo no jogo de estreia. A boa fase passará por um teste nesta terça diante do oito ano em duelo decisivo pela terceira fase da Copa do Brasil. Galopo começou na última segunda-feira, no Refis Plus, o processo de recuperação da cirurgia no joelho esquerdo, a qual foi submetido no mês passado na Argentina para reparar uma ruptura no ligamento cruzado anterior. Até então, Galopo vinha realizando fisioterapia em Buenos Aires, sendo acompanhado de perto por Felipe Marques, fisioterapeuta de São Paulo que viajou à Argentina para supervisionar os primeiros trabalhos do jogador por cirurgia. A expectativa é que o jogador volte a ficar à disposição apenas na reta final da temporada por ser tratado em uma lesão grave. O tempo de recuperação é de, no mínimo, seis meses. Galopo teve sua trajetória no São Paulo interrompida justamente quando vivia sua melhor fase no clube. O Meia, inclusive, ainda é o principal goleador da equipe na temporada com oito gols e compartilhou a artilharia do Paulistão com o Roger Guedes do Corinthians. Contratado no meio do ano passado, Galopo soma 32 jogos pelo São Paulo com nove gols e duas assistências. Alegóis do Brasil Alegóis do inglês. Obrigado.